Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E eu tô aqui no quarto do Mozão, no PC Gamer do Mozão Então de vez em quando eu vou gravar aqui pra vocês alguma coisa, beleza? Então não reparem um pouquinho na mudança Ah Rafa, mas cadê as luzes, os LEDs? Por enquanto não tem, né? Quem sabe a gente começa a botar uns negocinhos aqui no quarto do Mozão Aqui ó, fica top Mas enfim, a gente tá aqui pra um Nerd React Que eu vou falar da antena Wi-Fi Wireless Que é um adaptador pra PC ou notebook, mano Que alcança até, eles prometem, 1200 MB Eu tô falando desse daqui, ó gente USB 3.0 Wireless É muito simples Não tem... Tá pegando um pouquinho de coisa aqui Mas enfim, eu vou mostrar certinho pra vocês Mas eu vou até abrir aqui, mano, pra mostrar o que que vem Vem, incrivelmente, ainda vem um CD Mano, Wi-Fi USB Adapter Manual do usuário E vem a nossa querida antena Pera aí, ó É isso, tá gente? Não tem mais nada aqui Vem... Ah, esse USB Mano, USBzinho, ó Wi-Fi Beleza? E tem essa entrada que parece realmente de antena, ó Tão vendo? E daí você conecta aqui, ó Bosqueia E conecta no PC, mano Lá, que boom Ah, eu vou mostrar que eu tenho duas Essa aqui é a minha Essa daqui, ó Tão vendo aqui atrás, ó Já tá conectado no PC do Mozão Ó Tá conectado É o mesmo Só pra vocês verem Que, né Eu realmente tô usando Inclusive, no momento Tá conectado Eu vou mostrar pra vocês A conexão Quanto... Quantos gigas tá pegando Aqui, se eu não me engano Tem 300 Mega Então Vou mostrar o teste pra vocês Ah... O Moulding fica lá na sala Mas aqui, ó Trocando aqui pra telinha Executar o teste, mano Tipo Agora eu tô usando Na verdade eu tô com um monte de coisa aberta, né Mas pra vocês terem uma noção Quanto pega Tá lá no começo da casa o Moulding, mano Chega a pegar 22 38 39 Vamos fazer um outro aqui Só a título de... De curiosidade, mano Mas A princípio Olha, ó Testar novamente Vamos lá Só pra vocês terem uma noção É, mas é mais ou menos isso, mano Eles prometem Aqui, ó 1200 MB Mano A gente consegue 25 26 Lembrando que eu tô utilizando a internet No meu telefone Tô utilizando em outras redes O certo mesmo seria um cabo Mas É o que temos aqui pra testar Mas Pegar 24 MB Pro que a gente vai fazer aqui Que não é muita coisa, né Não é jogar, não é streamar Tá ótimo, tá gente Então se tu quiser fazer uma coisa leve Tá perfeito Mas eu tenho que dizer que A gente já conseguiu pegar mais, mano Eu peguei quase 100 MB com isso aqui Então realmente é a culpa da internet hoje, beleza? Só pra vocês saberem Mas enfim Então estamos aqui no sitezinho da Amazon Aqui, ó Aqui eu comprei, ó Você comprou esse produto pela última vez 19 de setembro Hoje é dia 26 Então a gente tá usando em um tempinho É o Antena Wi-Fi Wireless Notebook IPC Adaptador Gente, como eu falei pra vocês Vem assim, ó Bonitamente Cara, eu não tenho o que reclamar, mano Eu tô usando aqui Já testei em casa Mas em casa eu uso o cabo, né Mas já testei Funcionou Pegou bem mais Que tá pegando agora Que eu quis mostrar pra vocês Mas tá sensacional, mano Isso eu tenho que dizer pra vocês Outra coisa que eu queria ressaltar É que ele é 31 pila, mano É muito barato E se você for membro Prime da Amazon Lembrando Link pra compra tá na descrição Você pode virar Amazon Prime, né Pra ter o Prime Video Ainda ganhar negócio na Steam Na Steam, não, desculpa Ganha na Twitch Pra dar um sub em alguém Algum streamer que você gosta E, mano É R$14,00 pra virar Prime Você pode testar De graça Não, ó A dica Testa de graça E consegue o frete grátis, mano Porque daí você vai ser Prime Depois você cancela, mano Se não quiser Não quiser continuar com o serviço Mas duvido que você não Não queira continuar Porque tem muito Conteúdo top no Amazon Prime Link do Amazon Prime Tá na descrição Link do produto Mano, R$31,00 Super de boas Eu tenho que dizer que é maravilhoso Maravilhoso Se vocês forem ver as O pessoal avaliando E as avaliações ali Vocês vão ver que Mano 129 avaliações, mano Eu deixei minha avaliação também Muito bom Então não tem muito Muito o que falar, mano Essa antena Wi-Fi wireless Adaptador É maravilhosa Então qualquer dúvida Deixe nos comentários aí Que eu vou tá Pera aí Eu vou tá ajudando vocês aí Lembrando que o link pra compra Tá na descrição Também, mano Bora testar o Amazon Prime De gracinha São 30 dias de graça Pra você testar aí Depois você pode cancelar, beleza? Então gente Deixa o like Não esquece Tem outros vídeos de Nerd Indica Como esse De memória De componentes De LED Enfim Só vocês conferirem aí Tem uma playlist exclusiva Que vai tá na descrição Então gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui E